E aí galera, tudo bem com vocês? Oi professora, tudo bom? E você? Que bom que você perguntou, eu tô com alguns problemas, eu queria te contar. Não, agora eu não quero saber de problema de ninguém. Olha só, eu quero te ajudar a eliminar um problema da tua vida, que é, neste caso, a provinha do Enem, certo? Então vamos lá, antes de tudo, antes que eu me esqueça, antes que todos nós nos esqueçamos, inscreva-se aí no nosso canal, que é Enem por Matheus Prado, e mantenha-se constantemente atualizado sobre tudo do Enem, certo? E olha lá, separei uma questão aqui da competência número 6, que é o texto, seu contexto e sua função na área de linguagens e códigos. Esse exercício, ele traz um texto que chama Prima Julieta. Então o menino, ele vai narrando a Prima Julieta dele, que ele vai falando, né, que ela tinha um facílio singular, uma feminilidade, né, em pessoa. Aí ele começa a descrever essa prima dele, que ela caminhava em ritmo lento, agitava a cabeça pra trás, tinha braços belos, longos e brancos, né, uma cabeleira loura, né. Então ele começa a descrever essa prima dele e fala a voz rouqueácida em dois planos, voz de pessoa da alta sociedade, né. E aí a pergunta é a seguinte, entre os elementos constitutivos do gênero, está o modo como se organiza a própria composição textual, tendo-se em vista o objetivo do seu autor, narrar, escrever, argumentar, explicar, instruir, ou seja, qual é a função desse texto, certo? No trecho, reconhece-se uma sequência textual que, letra A, explica, em que se expõe as informações objetivas referentes à Prima Julieta. Mas ele não está explicando, né, não é bem explicar o que ele faz. Letra B, instrucional em que se ensina o comportamento feminino inspirado em Prima Julieta. Não, ele não quer inspirar ninguém a ser igual a Julieta, ele simplesmente está falando como ela era, descrevendo pra nós. Letra C, narrativa em que se contam fatos que no decorrer do tempo envolvem Prima Julieta. Talvez, talvez, né. Letra D, descritiva em que se constrói a imagem de Prima Julieta a partir dos sentidos que o enunciador capta. Ou seja, o meu eu lírico, ele vê essa Prima Julieta de uma maneira e vai descrevendo pra gente, de forma descritiva. Acho que achamos, hein. E letra E, argumentativa em que se defende a opinião do enunciador sobre a Prima Julieta, buscando-se adesão do leitor a essas ideias. Alternativa certa, alternativa... Ai, que suspense, professora, não faz isso. D, tudo bem? D, 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 D de dinossauro. Tudo bem? Olha lá, não deixe de entrar lá na nossa página, que é www.guienem.org.br, certo? Lá você vai encontrar um conteúdo exclusivo feito com carinho, amor e carinho e amor pra você, certo? Um grande beijo, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho